No vídeo de hoje eu irei jogar com um crossover muito amado pela comunidade, sim, eu estou falando do Jake, mano, o Jake é um crossover que todo mundo gosta, não tem como, não só um crossover como um personagem, e cara, antes do vídeo começar eu quero falar que esse vídeo foi gravado com microfone novo e eu me empolguei e esqueci de configurar ele antes de gravar, né, então, talvez a intro saiu meio bugada, eu sei, mas, é, como eu queria que fosse a primeira intro no microfone novo, eu deixei do jeito que tá, bugada mesmo, e é isso aí, Fanta sem bug não é Fanta, né, Então, eu espero que vocês aproveitem o vídeo e gostem, e é isso, vamos pro vídeo Aqui quem fala do Fox, mano, mano, hoje, hoje, hoje é o seguinte, bom, cara, hoje, mano, que é isso, mano, esse foi meu primeiro falar, galera, que quem fala do Fox no microfone novo, tá, então, não sei como que vai tá o áudio, mas eu tô muito feliz, e já vamos começar o vídeo falando disso, bom, finalmente, cara, vocês que me acompanham de muito tempo sabem aí que eu sempre usei meu microfone estourado, sempre usei meu microfone de celular, Meu microfonezinho, né, e, cara, depois de muito tempo, muita luta, finalmente consegui comprar aí meu primeiro microfone aí, cara, queria agradecer vocês aí que assistem o meu conteúdo, que acompanham, deixam o like, se inscreve no canal aí sempre, parça, vocês aí que tão comigo sempre aí, mano, desde o início, vocês que compram na Hallstore pelo meu link aí pra ajudar também, queria agradecer todo mundo de verdade, cara, finalmente comprei o meu primeiro microfone, E, cara, eu tô muito feliz, de verdade, eu realmente tô muito feliz, e, cara, vou falar aqui mais de longe, porque eu tô falando bem perto do microfone, mas, muito obrigado, rapaziada, de coração mesmo, cara, meu coração mesmo, e, cara, vamos ao assunto principal aqui, né, no vídeo de hoje, iremos jogar com um grandioso que já tá aí na tela, né, que todo mundo ama, querendo ou não, todo mundo ama esse crossover aqui, né, o Jake, cara, assim, o Jake, que é o crossover que todo mundo ama, ele tá dançando aí, deixa o Jake dançando aí, Mas antes, como eu já disse aí, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, isso vai me ajudar demais, comenta alguma coisa aí agora, nesse exato momento, pra engajar o vídeo, muito obrigado por comentar, compartilha o vídeo aí com os amigos também, cara, chega no seu colega e fala, mano, olha o vídeo novo do Fanta, tá insano, velho, então, muito obrigado aí, rapaziada, lembrando também, não se esqueça de entrar no nosso servidor do Discord, que tá no primeiro link na descrição, lá tem muita gente pra você conversar, lá também você pode dar boost pra ajudar o servidor, O servidor atualmente está com o nível máximo de boost, ou seja, você pode ir lá mandar as imagens que você quiser, né, tem lá o tamanho máximo, então vai lá no Discord e aproveita, lá também tem muita gente que joga, tipo, todo dia tem gente jogando lá, até a madrugada, isso é meio bizarro, mas tem lá, bom, e hoje iremos jogar aqui, né, com o nosso grandioso Jake, Mas antes também não pode esquecer de falar da nossa grandiosa Hallstore, a Hallstore é uma loja onde você pode comprar seus códigos de Brawlhalla no preço, seja você de console, Android ou PC, lá você vai lá, compra seu código e ele vai chegar instantaneamente, é 100% seguro, todo mundo do canal aqui compra, Então não esquece aí, não perca seu tempo e vai lá e compre já na Hallstore, no primeiro link aí no comentário fixado, compre pelo meu link pra me apoiar e aproveite, lá tem skin, tem cor, tem tudo, muito obrigado Hallstore, E iremos hoje jogar aqui com o grandioso Jake, só avisando que eu tô na conta do Pepino, como sempre, queria dar destruição porque eu não tenho o Jake na minha conta, então muito obrigado Pepino por me emprestar a conta e vambora. Contra o Dudu Games, JSSGG jogando aí de Ragnar, vamos ver o que vai dar, né, mano. Cara, também uma coisa que eu não falei pra vocês, eu limpei o meu PC depois de muito tempo, cara, e mano, eu esqueci que o meu Brawlhalla era pra ele se rodar no meu computador a mil FPS, ele rodava tipo muito lento, vocês veem que eu tô reclamando nas minhas lives, né, que o meu PC tava muito lento esses tempos atrás, E cara, eu limpei ele agora, ontem, eu limpei o PC por dentro e cara, ele saiu de 200 FPS pra 1000 FPS, eu achei isso muito bizarro, cara, que então era pro meu PC rodar 1000 FPS há muito tempo o jogo. Enfim, mano, Jake aqui, acho que todo mundo gosta do Jake, cara, não tem o porquê alguém odiar o Jake, é um personagem amado por todos, tipo, não só do Brawlhalla, assim, eu falo do desenho, cara, você que assiste Hora de Aventura, cara, você provavelmente gosta do Jake, é impossível você não gostar do Jake, cara. O Jake é engraçado, ele é bonitinho, ele é o Jake, cara, e querendo ou não, vamos ser sinceros, o Jake é o crossover mais amado do Brawlhalla, eu posso afirmar isso pra vocês com todas as palavras, eu acho. O Jake é o crossover, mano, olha isso daqui, é muito rápido, o Jake é o crossover mais amado do Brawlhalla, eu afirmo isso com todas as palavras, por quê? Porque, mano, ou, é sério, o Jake, eu acho que eu já vi todo mundo que não joga de core comprando o Jake, porque o Jake, olha a carinha dele, e o cara tá ficando aqui, olha a carinha do Jake. É muito engraçado também, mano, ele é todo estranho, tá ligado, ele fica mexendo o olhinho, mó bonitinho, tá ligado? E, mano, isso faz, é um dos motivos que eu vejo que todo mundo compra o Jake, e ele é legal, mano, eu acho que o Jake é legal, não tem um ser que não gosta do Jake. Tipo, você pode até não gostar no Brawlhalla, mas, cara, ou no desenho é impossível você não gostar dele, velho. Nossa, amigo, voltou aqui, né, e vambora aqui continuar a partida. Bom, ih, mano, não consegui acertar, não. Cara, eu tô jogando o jogo liso, meu jogo tá muito liso. Ó a panqueca de tolcinha aqui, velho. Amo esses detalhes do Brawlhalla, cara, ou essa panela aqui com o tolcinho, velho, a frigideira, né, com o tolcinho, remetendo àquele episódio lá das panquecas com o tolcinho, velho, muito legal, velho. Comenta aí também se você é muito fã de Hora de Aventura, cara, que eu posso trazer vídeo aí com... Mano, eu me matei. Comenta aí se você é muito fã de Hora de Aventura, que eu posso trazer vídeos também com os outros personagens de Hora de Aventura aqui no Brawlhalla, velho. Bum! Caralho, matou, velho! Sig potente! Eu acho que, mano, todo mundo já assistiu Hora de Aventura na vida, tá ligado? É um desenho muito bom, e eu duvido que, tipo, alguém odeie esse desenho, porque ele é realmente muito bom, muito legal, velho. Ui, quase pegou. Eu só não entendo porque a N-Sig do Jake ainda é uma pedra, podia ser outra coisa, sei lá, mano. Eles podiam ter trocado. Ó o Dern. Bum, bum. Dá um seguir. Toma! Ô, é muito da hora ele virando o carro, é sério. Olha ele virando o carro, cara, muito engraçadinho, velho. Ó o carro. Não. Ih, tá morto. GG, mano. Vamos contra o Vini jogando de Loki. Vambora, rapaziada. O cara escreveu fundo do Pocah, agora que eu vi. Cara, eu tenho certeza que o Jake é um dos personagens favoritos de todo mundo aqui no Brawlhalla, como eu disse. Tipo, mano, você pode até não jogar de core, mas o Jake, só de ter o Jake no Brawlhalla, eu acho que ele é mais importante que muitos crossovers que tem aí famoso, tipo. Cara, tem muita gente que, sei lá, gosta mais do Jake do que Master Chief, do que Street Fighter, essas coisas, mano. Porque o Jake é um personagem universal, cara. É um personagem que todo mundo conhece, mano. Por conta que é um desenho que todo mundo assistiu, né, mano. Até pai e mãe conhece Jake, eu acho isso muito foda, cara. Eu acho que foi um dos melhores crossovers que o Brawlhalla fez. Porque, mano, abrangiu muita gente. E era no início do Brawlhalla ainda que veio esse crossover, saca? Então abrangiu muita gente esse crossover aqui de Hora de Aventura. Comenta aí se vocês queriam uma parte 2 de Hora de Aventura. Eu acho que seria muito legal, tipo, uma parte 2 desse crossover aqui, mano. Porque Hora de Aventura acabou, né? E agora tá tendo Fiona e Cake, se eu não me engano, mano. E Hora de Aventura acabou, mas continua sendo um desenho, mano. Que vai ser lembrado pra sempre, eu acho. E eu lembro quando o Jake lançou, que ele era o crossover mais diferente do Brawlhalla até então. Só por causa dessa Downsig aqui. Porque, mano, querendo ou não, os crossovers, eles só mudavam... É, cor da SIG, pouca coisa, né? Eles mudavam pouca coisa. O Jake realmente chegou pra mudar os bagulhos tudo, mano. Mas hoje em dia, comparado aos crossovers que nós temos, ele é bem simples, né? Mas ainda é um crossover bem legal. Ó, vai tomando. Toma! Vai pegando o Jake. Hum, caralho, essa foi bonita, cara. Essa daqui foi bonita. Vamos contra o DJ WS da igrejinha. E vambora aqui, cara. Ô, eu fico muito feliz de jogar de Jake, cara. Olha esse cara dançando. Mapa novo do Patsy aqui, cara. Ô, inclusive, rapaziada. Eu preciso que vocês compartilhem bastante esses vídeos, mano. Porque eu preciso que os vídeos melhorem aqui no canal, cara. Deu uma decaída agora, né? Mas a gente não desanima, né? A gente não desanima. Estamos de microfone novo. O pai sabe que vai recuperar tudo, mano. Então, se você quiser me ajudar, continua compartilhando os vídeos aí. Pra nós crescer ainda mais e crescer essa comunidade do Brawlhalla, né, véi? Porque, querendo ou não, o jogo tá em uma quedinha aí. E a gente precisa reviver esse jogo. Cara, realmente, eu acho que se eu ler um comentário falando que odeio o Jake... Mano, eu destruí o cara, velho. Eu acho que se eu ler um comentário falando que odeio o Jake nesse vídeo aqui, cara... Ou o cara tá comentando pra se sentir diferente, ou ele tá mentindo. É só essas duas opções. Porque, cara, não tem como odiar o Jake, cara. O Jake é engraçado, o Jake é bonitinho. O Jake, mano, ele emociona a gente. Alerta de spoiler aí, tá ligado? Quando o Jake morre, cara... Ou, é uma cena emocionante, tá ligado? Então, parça, eu acho que... Não tem como não gostar do Jake, véi. Você tem que ser bem ranzinza mesmo, tá ligado? Pra odiar o Jake, mano. Não! Mano, o Ragnar cagou na minha cara, velho. Não, vou ter que pegar uma Plainsana nesse Ragnar agora, viu? Toma! Ó, ó! Aí, aí, será que eu pego uma Plainsana? Talvez eu não consiga. Ó, 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 a jogada insana que eu vou fazer. Eu não vou conseguir fazer a jogada insana. Ó. Calma, calma. Vou fazer a jogada insana ainda. Calma aí, calma aí. Vou acabar morrendo nessa brincadeira de jogada insana, véi. Ah, não deu, véi. Será que dá pra pegar uma jogada insana ainda, mano? Não dá pra pegar mais. Uh! Vamos embora! É, mas contra o Peste Branca, mano. Que nem que é esse jogão de Azov, cara. Sempre que eu caio contra o Azov, eu caio nesse mapa. Mano, ele comprou aquela coruja feia! Não acredito que esse cara comprou aquela coruja horrível, cara. É sério, mano. Nossa, mano. Oh, é sério. Essa neutral sig aqui é muito forte, véi. Oh, outra coisa. Eu acho que o Jake é um dos motivos que o Core ainda é um legend jogado, cara. Tipo, por mais que ele não esteja tão jogado assim, a galera que joga de Core joga por causa do Jake, não pelo Core, véi. E olha que o Core é um legend famoso lá nos Estados Unidos, viu, mano? Olha aí, o cara errou a sig, mano. Será que eu consigo matar ele no laranja com uma site sig, mano? Matou. Cara, que sig quebrada, véi. Mano, é sério. As sigs do Jake são muito quebradas. Mano, o que eu fiz? Cara, eu sou muito ruim. Pera. Ah, não puxou. Não. Mano, mentira. Caralho, matou. Mano, essa sig é muito quebrada. Ué, sério. O que o Jake é forte nesse jogo aqui não tá escrito, véi. Ó. Ó, ó. Ai, eu errei o combo. Eu tô vivo. Eu tô vivo. Não tô mais. Não, cara. Você é louco. Eu tenho que destruir esse cara aqui, mano. Ué, sério. Jogar de Jake é uma coisa excepcional. Eu tenho que destruir o cara. Ele segue. Matou. Cara, não matou. Matou. Consegui esse monte. É, rapaziada. Eu virei. Eu virei o Black Jake. É, mano. Não deu. Tive que virar o Black Jake, mano. O Black Jake. Mano, que curse. Únimo partida do vídeo. Vambora aqui. Amassar esse cara aqui de Black Jake. Vambora, parça. Ó, Battle Boots, cara. Essa arma aí eu já não gosto dela, mano. Essa arma aí é a arma mais fácil do jogo aí, mano. Não gosto dessa arma, mano. Ó. Hum, não pegou, cara. Não. Side Siga. Mano, é sério. Olha essas SIGs do Jake, cara. Essas SIGs estão inseridas. Mano, eu não usei a Down Stig o vídeo inteiro, né? Ai, eu morri. Eu não usei a Down Stig o vídeo inteiro. Aí, ó. Usei, ó. Quase, mano. Ó, ele vai vir de Side Light, ó. Presta atenção. Presta atenção. Ser. O cara tomou um tolcinho na cara, velho. Será que eu pego uma jogada insana de Jake? Não sei. Vambora. Mano. 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 Não. Você tá brincando. Que isso, cara? Não, será que eu pego uma jogada insana de Jake de novo? Vamos. Ó. Ser. Ó, ó. 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 Nossa, que isso? Que isso? Nossa, cara. Que que é isso aqui, velho? Não, mano. Eu tô destruindo o cara. É sério. Mano, não matou. Calma. Wait. 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 GP? No. Tá, filho. Destruído pelo Jake Preto. Ele até que toma. Mano, que isso? Vem e guiamos garota de franja, mano. Que isso, cara? Ó, o que eu joguei de Jake nessa última partida não tá escrito, né, cara? Bom, eu acho que merece o seu like. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like se você não precisa. Estamos com o microfone novo agora. Finalmente, depois de muito tempo. Eu ainda vou dar uma configurada nele. Vou ver aqui como está o áudio, né? Pra ver como que vai ficar adequado pro vídeo. Então, espero que vocês gostem aí. Deixem seu feedback aí nos comentários também. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. De verdade. Obrigado por me apoiar sempre, gente. Obrigado por não me abandonarem. É isso. Abraço da Pousa Verde. Fui. E eu até repito, que música foda. México, maldito, sabe que nós tá na moda. Meu maior é o Pabito, calcafito. México, sabe que esse é o meu favorito. E eu até repito, que música foda. México, maldito, sabe que nós tá na moda.